Eu estou passando no começo desse vídeo pra avisar que eu estou sorteando 10 mil Robux, sim 10 mil Robux pessoal E pra você participar e ter muita chance de ganhar esse sorteio, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Por que vocês devem estar se perguntando né? Por que tem que fazer isso gente? Porque tem que passar em todos os vídeos que eu postar até eu chegar a meta de 100 mil inscritos, sim pessoal Porque no decorrer de todos os vídeos até eu chegar em 100 mil inscritos, eu estarei falando uma palavra secreta Que só quem assistiu o vídeo inteirinho vai saber qual é a palavra secreta E se assim gente, comentando essa palavra secreta aí nos comentários juntamente com o seu nick, beleza gente? E é assim que funciona, beleza? Resumindo gente, tem que assistir o vídeo todo e descobrir qual é a palavra secreta e comentar ela aí nos comentários Tem que passar em todos os vídeos mesmo gente, não pode faltar nenhum até eu chegar em 100 mil inscritos pessoal Não pode faltar em nenhum mesmo, tá bom? Então fiquem com o vídeo e boa sorte a todos! E aí galerinha, tudo beleza? Eu sou o Mad e estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês Sim gente, e hoje eu estou aqui mais uma vez no Adopt Me para estar trazendo um vídeo muito divertido para vocês Sim gente, um vídeo muito divertido aqui no mundo do Adopt Me gente E olha só, o que eu estou fazendo no vídeo de hoje né pessoal? O que eu irei fazer no vídeo de hoje que é tão divertido assim gente? No vídeo de hoje gente, eu vou mostrar para vocês um lugar secreto Sim pessoal, um lugar secreto que a gente entra com o Bug Para a gente estar ganhando os novos pets da Pig aqui no Adopt Me, tá bom pessoal? Para quem não sabe eu trouxe um vídeo né, do novo evento do ovo da Pig né gente? Então gente, já acompanha esse vídeo aqui até o final né pessoal? Que é muito importante vocês estarem acompanhando esse vídeo aqui até o final Para estar vendo o lugar secreto para ganhar os pets da Pig que são a da nova atualização do Adopt Me, tá bom pessoal? Que eu vou estar mostrando para vocês alguns lugares que poderiam estar ganhando, que vocês podem estar ganhando né gente? Mas ok gente, olha só, acompanha até o final também Por que né gente? Porque eu estou fazendo um sorteio de 10 mil Robux Sim gente, para vocês estarem participando desse sorteio Vocês tem que assistir esse vídeo aqui inteirinho até o final Por que gente? Porque no decorrer desse vídeo eu estarei falando uma palavra secreta Que só que assistir o vídeo inteirinho vai saber qual que é essa palavra secreta que eu estou falando Tá bom gente? E assim concorrendo ao sorteio né pessoal? De 10 mil Robux né gente? Então assista o vídeo até o final que vale a pena, tá bom gente? Mas uma coisa muito importante que eu queria estar falando É pessoal, que agora eu estou com o Instagram Sim gente, eu estou com o Instagram Que está aparecendo para vocês aí na tela nesse exato momento gente Então me segue lá tá bom? Caso você queira estar conversando comigo né pessoal? Trocando uma ideia comigo Eu sempre tento responder todo mundo gente Então me segue lá, tá bom gente? Que é muito importante E para quem também tem dúvida de como que é meu rosto É só estar me seguindo no Instagram Que eu mostro meu rosto lá no Instagram Tá bom gente? Eu sempre mostro meu rosto lá no Instagram Estou postando fotos minhas e tudo mais Beleza gente? Então é isso Pronto, falei do meu Instagram Que eu queria falar E eu estou aqui com o ovo alce Que eu quero estar chocando esse ovo aqui nesse vídeo Que eu acho que vai dar certo pessoal Vai dar muito certo Vamos que vamos Que a gente consegue Só que enquanto eu estou fazendo essas tarefinhas aqui Do nosso ovinho Vamos estar fazendo o desafio Que é o desafio dos 5 segundos Que consiste no que pessoal? Consiste em vocês deixar o dedo no like Se inscrever no canal E ativar o sininho Em 5 segundos Sim gente Quem conseguir completar esse desafio Em 5 segundos É só comentar a palavra Eu consegui Aí nos comentários Que aí eu vou estar dando Um mega coração No comentário De quem conseguir completar o desafio Tá bom gente? Então eu quero estar sabendo aí Quem que é o inscrito mais rápido Que vai conseguir Completar esse desafio Então a partir do que eu falo Então a partir do que eu falar já Estará valendo Vamos que vamos hein gente Já 1 1 2 3 4 5 Acabou E aí? Vocês conseguiram? Comentem aí Que eu estou muito ansioso Para saber Se vocês conseguiram Completar esse desafio Tá certo? Mas ok gente Vamos que vamos Vou estar indo lá Para o centro da cidade Tá bom gente? Porque lá Né pessoal? Eu quero estar mostrando Para vocês Os possíveis lugares Para a gente estar ganhando Esses pets Encontrando né pessoal Esses pets Da pig né gente Vamos estar fazendo o possível Para a gente estar conseguindo encontrar Só que eu quero chocar muito Esse ovo pessoal Quero esperar aparecer alguma tarefinha Porque gente Vocês não tem noção De como eu estou ansioso Para saber Qual pet Aqui ó Ainda bem que eu já estou aqui Para saber qual pet Que vai vir pessoal Nesse ovinho aqui Eu quero muito Estar vendo qual pet Que vai vir gente Eu estou muito ansioso Sério Estou muito ansioso gente Eu acho que eu sou muito Muito desesperado Para pouco caso né gente Espero que venha um pet lendário Que faça Que faça valer a pena Essa é a minha ansiedade gente Espero que venha de verdade Porque eu quero muito Um pet lendário Vindo de um ovo assim né Eu já tenho pet lendário normal Mas vindo de ovos assim pessoal Eu nunca ganhei nenhum né gente Então eu quero estar ganhando Se eu estiver ganhando Um canguru Vou estar ficando feliz Se eu estiver ganhando Qualquer pet lendário Que vier aqui ó Vou estar ficando muito feliz Então eu quero pessoal Eu quero bastante mesmo Uou Vamos ver se eu consigo Dar a volta na árvore Com esse balanço Olha aqui Eu quero bastante Vou tentar dar a volta na árvore Ó Ó Ó Ó Ó Ó Pera É Tá complicado pessoal Tá complicado Assim ó Será que dá? Não Não dá não gente É Infelizmente eu não estou conseguindo não Mas já vai completar essa tarefinha ó E ele está com sede né Deixa eu ver aqui ó Ele está com sede Vamos estar dando água Agora a gente vai chocar ele É agora pessoal Olha só Eu quero que dê certo Eu quero muito que dê certo Alimentar Sede Vai lá meu filho Vai lá meu filho Choque-se E venha Um pet Lendário Vai 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 Por favor Por favor Por favor Uh Vai não vou nem olhar Não vou nem olhar Não vou nem olhar Agora sim eu vou olhar Em 3 2 1 E olhei Ah não Ah não Ah não gente Não 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 Gente Oh gente Eu estou gastando tanto dinheiro Com coisas que eu poderia Não estar gastando gente Com ovos que eu poderia Estar juntando dinheiro Mas eu estou gastando aqui ó E não ganhei nenhum pet lendário gente Eu ganhei um pet incomum Num ovo da Austrália gente Olha só isso Eu vou estar comprando aqui 2 ovos reais Que agora eu quero ver Eu não chocar esse ovo gente Quero ver E não vir um pet lendário Nesse ovo aqui Vou comprar 2 Aproveitar que eu tenho dinheiro aqui ó Vou pegar Não tem dinheiro não Infelizmente não tem dinheiro não Acabou meu dinheiro Olha lá Acabou meu dinheiro Preciso nem comprar um ovo Ai gente Que pena né Mas eu espero mesmo Que eu consiga de verdade gente Espero que eu consiga de verdade Estar chocando Esse ovo aqui nesse vídeo também Para ver se eu consigo Virar algum pet lendário gente Que eu quero muito Que venha pet lendário Vocês não tem noção gente Deixa eu estar vindo aqui na loja Que faz um belo tempo Que eu não entro nessa loja aqui E eu acho que já foi até atualizada Essa loja Opa aqui ó Pronto Perfeito Eu acho que já foi até atualizada Essa loja gente Eu não estou nem sabendo né Mas deixa eu estar vendo aqui né Para via das dúvidas Será que atualizou? Carrega É gente Demora para carregar também Aí complica Vamos Aí finalmente Tá atualizou 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 O que que é o Prêmio supremo agora O prêmio supremo Deixa eu ver Ah Ai 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 Aí gente Achei que esse é algo muito grande Só uma florzinha Bonitinha Gostei Só que é muito pequena Uhul Tá de brincadeira Uhul Eu comprei Eu comprei Infelizmente eu tenho que gastar Essa grana aqui ó Com o skate Gente gente Quem vocês não sabe Eu sou muito Vou ter que gastar Vou ter que gastar Não sei não hein gente Ai gente Vou ter que gastar Comprei Por que gente Olha só Vocês não sabem gente O tanto que eu sou fã de skate Pessoal Porque para quem não sabe Eu ando de skate na vida real Sabe Eu ando de skate na vida real Pessoal Então Eu gosto bastante Essa aqui foi a primeira vez Que apareceu Um skate Assim né pessoal E achei muito Muito legal Vou estar colocando Algum pet meu Deixa eu ver Algum pet Aqui ó No macacalbino Deixa eu estar colocando ele Vestir-se Cadê Aqui ó Tudo E o skate Vou estar colocando As costinhas dele Olha só Que bonitinho Que ficou Gente Eu adorei Eu adorei Esse skate Agora o meu pet É skatista Muito legal Gostei muito Mas tá bom gente Olha só Quais que são Os possíveis lugares Para vocês estarem encontrando Né pessoal Esses pets Da pig Né gente De primeira mão Quando tiver saído A atualização Lembrando disso né Ainda não tem atualização Mas quando sair Quando for para sair Assim né pessoal Para vocês ficarem Muitos atentos aqui No Adopt Me Tá bom pessoal Em certos lugares Aqui no Adopt Me Que eu tenho certeza Que poderia Estar chegando Os pets da pig Né pessoal O ovo da pig Também né Como eu trouxe o vídeo Explicando para vocês Né pessoal Olha só Um dos lugares Que eu acho Que pode estar Que é um lugar secreto Que a gente pode Sempre estar indo Todo dia ela procurar Pessoal Fica aqui No berçário Tá bom pessoal Fica aqui no berçário Não é ali onde fica O ovo da Austrália Pessoal Tá vendo Tá vendo aquela cabaninha Azul ali pessoal Tá Atrás dela A gente pode estar Passando para o lado De lá ó Qualquer lugar da cúpula Que a gente pode estar Passando para o lado De lá Com algum brinquedo de gancho Ou com algum pet Montável Com um carrinho de bebê Mas esse aqui É bem mais simples ó Esse aqui a gente passa Aí Opa Aí meu pet já passou Para o lado de lá já ó Vamos Vamos Agora tá dando Aí ó Deu certo pessoal Passei Pronto Perfeito gente Vocês estão vendo Aquela casinha ali pessoal É só vocês virem aqui Toda vez que ficar de noite No Adopt Me né gente Pra quem não sabe É a pig gente Ó A palavra secreta Do vídeo de hoje É a palavra Albino Comentei Albino Que é o nome do macaquinho Aqui ó Tá Mas continuando pessoal Pra quem não sabe A pig é um jogo de terror Aqui do Roblox Tá bom pessoal Um jogo de terror Aqui no Roblox E o lugar que eu acho Que pode estar chegando Pessoal Esse pet da pig É aqui Tá bom pessoal Então eu sempre falo pra vocês Como é de terror E a maioria das coisas de terror Sempre acontecem à noite Eu acho que seria uma boa Vocês virem aqui ó Toda vez que ficaram à noite No Adopt Me Todo dia né pessoal E tá vindo Vindo aqui ó Pra ver Se não chegou Os pets né pessoal Pra ver se não tem algum easter egg Algum ovinho da pig Por aqui Tá bom pessoal Então eu acho muito interessante Que vocês venham aqui Pra ver se a gente consegue encontrar Né pessoal Tô trazendo essa notícia Pra vocês Que é pra quando sair Vocês já terem tudo de primeira mão E conseguir o pet O mais rápido possível Tá bom gente Porque eu sempre gosto De deixar vocês felizes Aqui também É outro lugar Né Que não tem nada Que eles não fizeram nada Simplesmente isso daqui ó Então Vocês podem estar ficando espertos Que eles podem estar colocando Algum pet aqui em cima Desse negócio verde aqui né 1, 2, 3 Cabe 3 Cabe 3 pets aqui ó Cabe até mais gente Se for parar pra pensar E aí vocês podem estar vindo aqui ó E pegando o pet Tipo assim sabe Pegando o seu pet né gente Então eu acho Uma coisa muito legal Esse lugar pessoal Tomei um susto agora Mas tudo bem Mas olha só Vou finalizando esse vídeo Por aqui gente Esse é o lugar secreto Que eu acho que pode estar Os possíveis pets Da pig né gente Na próxima atualização Que eu acho que vocês Poderam estar vindo Mas é isso Um forte abraço Valeu Falou E tchau 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 Tchau